Esta é a 6ª e última sessão da apresentação do Instituto Cais Filhares, do Dan, do Instituto Cais Filhares de Conferência e 6ª. Vamos, depois disso, ainda este semestre, continuar com uma nova, uma nova liga este semestre, a ser tutado sobre o violão, e é um ensino de música física. Mais do que uma apresentação dos conteúdos científicos, não encontro aqui uma única forma, nem sequer há preocupação da apresentação dos chamados descobertos ou factos científicos por ordem cronológico, mas procura, acima de tudo, mostrar o que é que realmente tinha em comum todas estas pessoas que, no século XVI, XVII e XVIII, nos daram, digamos, o pensamento, mais, insisto, não se falta apenas de fundar a ciência, de estabelecer uma nova maneira de vir o mundo no qual nós somos ideias. E ele tem a preocupação de, enfim, de se dirigir contra, é um livro que também dá algum combate contra algumas historiologias dos pós-modernos, que não valorizam as mesmas coisas que valorizam. Há historiadores que veem a ciência como a constituição social e, bem, a ciência é aquilo que é feito pelos cientistas e as ideias que tinham por causa da autoridade de alguns cientistas, não por estar, digamos, mais de acordo com a natureza, mas porque um tem mais poder. No fundo, a ciência é uma constituição social. E ele não tem problemas nenhum em acusar esses filósofos, historiadores pós-modernos, de falharem o essencial e não perceberem que, de facto, a relação civil que inova é uma nova relação de um homem com o mundo. Em que o mundo tem, ao mundo é dado um lugar cimeiro no sentido em que as afirmações que podemos fazer que, dizem-se entre os espectadores, podem ser sempre ou devem ser sempre validadas por observações e experiências no mundo. Muito bem. Só para percebermos a ecologia do Newton, o cálculo industrial chamava-se Código das Produções e acreditar nele é tudo, digamos, há uma criação de leitual simultânea em toda a diversificação importantíssima, não é? Isto tem tantíssimas cores, a lógica, a gravitação e, digamos, a matemática, o cálculo infinitesimal. A visão do Teutã do Universo, enfim, que encaixa perfeitamente no Guilherme, 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 Kepler e é publicado 54 anos depois da coordenação de Guilherme, é um grande passo adiante relativamente ao racionalismo integral do Descartes, porque o Descartes chega àquelas constituições com base em pressupostos mentais. E o Newton chega àquelas conclusões, não tanto com base em pressupostos mentais, mas encaixando o Galileu Factor, lei da Terra dos Graves, com o Kepler, leis de Kepler, dizendo que há uma física da Terra e uma física do céu, há só uma física e as duas físicas juntam-se. A lei da força é a mesma, o peso é a manifestação da lei da liberdade da Terra. Parece que o mundo funciona sozinho através das máquinas do mundo, esta expressão é a Deidade Média, a máquina do mundo, e isto leva-nos para o problema religioso. Se o mundo funciona sozinho, para que Deus? Newton é uma pessoa muito religiosa, inclusive muito descrito de Deus são teológicos. O mundo sem Deus é um pouco posterior ao século XVIII, no século XVIII há 4 anos ateus, um deus é de Hultero. Hultero diz que as pessoas são teóricas, mas o líder de boa também há de Deus, grandes nomes do dominismo francês, o deus é o homem em cinco pernas. O Laplace quando escreve Disposição do Sistema do Mundo, reparem na data que não gostou ali, final do século XVIII, em que o é matematicamente, ele tem aquela construção extremamente rigorosa da evolução mecânica de Newtoniana, é uma apresentação da mecânica de Newtoniana, estudando em matemática agora, agora já não é geométrica, é matemática, matemática no sentido de usar o cálculo. Ele ofereceu a obra ao Napoleão, a obra da época, final do século XVIII, a época do que o senhor jogou no campo, vem por ali na noção francês, final grava um inquérito, me apriam, e o Rafael perguntou-lhe, onde é que está Deus nesse seu livro? E ele responde, sabe, mas nem caiu, os mãos disseram que acontece. Eu não tive no sério de hipótese, eu sou a palavra de hipótese, que era a palavra que o Derek Hart, que não tinha no sério de hipótese, portanto, Deus não aparece nem no início, nem no fim, estava no Mato Unito e ainda estava passando da hipótese de Deus. Passar, digamos, uma geração, duas, o lá passa a não preciso. E, de algum modo, a ciência libertou-se de Deus, mas, de algum modo, muito depois do relevo de Deus. Agora, sobre a alquimia, isto é um quadro famoso de Titacurgo, contribuições alquimistas para a ciência não foram pequenas. A descoberta de elementos, como mercúrio, chove, fósforo, timónio, que propelam todos os elementos e, principalmente, sempre instrumentos, porque são ácidos, aumentos de ligas, novos fases, etc. Portanto, eles fizeram toda uma instrumentação e tecnologia e fizeram muitas descobertas. Não conseguiram, foi, nunca chegar, digamos, a transbutar material em ouro. Chegaram a pregar o elemento e não sabiam da maior atividade. A verdade é de olhar a alquimia dos tempos mudando, não é? Vocês não sabem o que é tal. O Hobbes, é um dos primeiros a dizer uma justificação para o Estado político, porque em cada vez estava-se, que o Hobbes torna evidente o uso da física e suas leis mecânicas, e esse compasso foi chegar para uns psíquicos e físicos, chegando a tecla para o homem como a máquina, além de fazer analogia à mecânica do homem, à mecânica de lógica. Diz-lhe, o que é o coração são uma mola. Acá vai ver uma mola, uma bomba. O que é o coração são uma mola, os dedos são outras tantas cordas e as juntas são outras tantas rodas, e, evidentemente, ao corpo inteiro, tal como foi o projeto atual, se cá está a dedo. Então, logo, o médico dizia-me a tua experimentação, tentava que o futuro estava da tecnologia, mas que a experiência, o bem evidente, era, digamos, estava na base de tudo. E achava também que, também na política, devia haver experiências e devia haver, de algum modo, projeção de erros e de professoramento, que, de algum modo, está na base de autocracia liberal. Ou seja, em princípio, através das eleições, esqueça o caso do Brasil, mas é possível melhorar. A ciência, o programa de pesquisa, onde é de experimentá-la, da divulgação da ciência e da nova tecnologia, a linguagem do conhecimento refogável, foi inventada entre 1932 e 1934. Ainda vivemos as suas consequências, com as suas consequências. E parece provável que os seus humanos sempre venham a viver assim. É um legado ideal. Mas nós não vivemos apenas com os benefícios tecnológicos da ciência. O moderno modo científico de pensar tornou-se tal maior parte da nossa cultura que já era difícil pensarmos num mundo que ficou para trás, em que as pessoas não falavam de factos, de hipóteses, de teorias, em que o conhecimento não sentava na evidência e ainda antes não tinha leis. A discussão científica tornou-se quase invisível por ter sido tão surpreendente de tudo. Já não se fala nisso porque está indipregnado. A discussão científica tornou-se até o fim. A discussão científica tornou-se até o fim. A discussão científica tornou-se até o fim. A discussão científica tornou-se até o fim.